Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje de seleções pessoais de móveis com promoções para a sala de estanas americanas. Espero que gostem do vídeo, se gostarem deixa aquele like e inscreva-se, obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar por essa opção de estante home pessoal para TVs de até 65 polegadas da Notável Móveis, estava R$ 533,32 e agora está saindo por R$ 479,98 pessoal no Pix. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. 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 E se gostam pessoal, deixar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, já sabe, inscrevam-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. assim vocês não pedem nenhum vídeo novo que eu postar deixa aquele like gente, muito obrigada e vamos conferir as próximas ofertas se inscreva no canal 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 e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado das ofertas. Se gostaram, deixem aquele like, inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.